Alô, vó! Tô estourado! M.T. foi minha mãe, quem me criou, foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequena nem não vieram falar Eu fiz dois barodinhos assim Quem dizia meu avô agora tá me almoço Tola coisa do mundo menor que parria Vila e semana, passeio que bebê, pute parria E minha avó todo o tempo me liga Eu tava na zoada, não dava mais tudo Vila e semana, passeio que bebê, pute parria E os peitinhos, os peitinhos, vai, vai, vai Atenção, seu pé! Alô, vó! Foto estourado Foto estourado, pega todo Vai, sacanagem! Trouxe a estrutura completa Bora, Silvio! Vem, cara! Bora, batadeira! Vai ter o domo aí Vem, fogueteiro! Cadê o fogueteiro, hein? Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti